A resenha de hoje é sobre o cutizanol gel. O cutizanol gel tem como princípio ativo óxido de zinco e o bismuto. Esses dois, na sua formulação, são utilizados como antisséptico e cicatrizante, emoliente e hidratante. Junto aí na sua formulação são indicados para quê? Ele é útil na brotoeja. O que seria a brotoeja? A brotoeja é uma dermatite inflamatória causada pelo calor e mais comuns aí em bebês. Então, muitas mães aí se deparam com isso e não sabem o que fazer. O cutizanol gel é eficaz aí nas brotoejas. Outras alergias que podem aparecer também no lactante e no bebê, além de assadura, né? Por ser cicatrizante, antisséptico. Então, eu como farmacêutica aí indico e como mãe eu uso, né? Bastante, foi bastante eficaz. Minha filha também teve, brotoejas. E também como é secativo, ele é bem eficaz. Espero que tenha esclarecido aí sobre o cutizanol. Dicas de quais medicamentos vocês querem ver por aqui, coloca aí nos comentários. Curte, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas como essa. Obrigada e até a próxima! Obrigada e até a próxima!